A entrega foi feita pelo então vereador Valmir Tasca, autor do projeto ainda em dezembro de 2004. A homenagem é a mais alta honraria para quem nasceu em outra cidade, mas pelos trabalhos e feitos no município que escolheu para viver, passa a ser com o projeto de lei conterrânea de quem nasceu aqui. Depois de receber o título, a família foi chamada para o registro do momento. Dona Iracy tem quatro filhos, nove netos e seis bisnetos. Entre os filhos, o prefeito de Pato Branco, Robson Cantu. Nos momentos que a gente começou a nossa vida, a senhora só nos incentivou. E eu nunca vi a minha mãe triste. A senhora é de ferro. A senhora pode ter certeza que Deus colocou uma flor num jardim maravilhoso. e essa flor é a senhora. Em nome dos netos, quem usou a palavra foi Humberto Cantu. É um orgulho muito grande para mim como neto, tenho certeza para todos os meus primos aqui, para os nossos filhos e já bisnetos da senhora. Então, queria agradecer e desejar para a senhora vida longa, muitas alegrias, muita felicidade, muita energia. E é muito bom vê-la com 80 anos assim, dando exemplo de saúde, de vida e de amor pela cidade de Pato Branco. Em nome do atual legislativo, usou a palavra a vereadora Tânia Kaminski, do PP, presidente eleita para o ano que vem. Iracy Cantu também é muito atuante em causas sociais, com inúmeros trabalhos voluntários. Esse título representa a batalha da senhora ao longo da sua vida, a importância da figura para a família e tudo o que ela tem contribuído com o nosso município de Pato Branco. O então vereador Valmir Tasca, autor do projeto da homenagem, também usou a palavra. A senhora é capaz de nos encantar com o seu jeito doce de ser, capaz de transmitir palavras carregadas de vivência, inteligência e fé, capaz de despertar em nós a mesma alegria de viver que seus olhos refletem, capaz de nos mostrar o caminho do saber, da retidão e bondade, capaz de acreditar nas pessoas e aceitar com sabedoria as diferenças e os desafios impostos pela vida. Essa mulher, mãe, avó, bisavó, semeou o progresso e o empreendedorismo. Faz a diferença em tudo que coloca a mão. Pela sua ousadia e capacidade de lidar com os novos desafios nesse mundo de transformação, nos confirma que é merecedora desse título. Dona Iracy, com seus 80 anos de vida, ao usar a palavra, destacou a importância do seu marido, o Dir Cantu, falecido ainda na década de 1990. Foi com ele que iniciou uma pequena distribuidora de verduras que, ao longo dos anos, com o trabalho dos filhos, se transformou numa das principais do Brasil neste setor. Tudo isso que foi falado de mim aí, se eu não tivesse, primeiro de tudo, o apoio do meu esposo, que há 29 anos se foi, mas ele, pode ter certeza que foi ele que nos ensinou a fazer tudo isso que vocês falaram. E eu tenho muita gratidão por ele, por ele ter deixado isso para mim e para os meus filhos. Foi uma coisa assim que ele deixou, foi uma das maiores heranças que ele deixou para nós, foi isso aí, de fazer tudo o que vocês falaram que eu fiz. Eu tenho muita, muita gratidão por tudo e agradecer a Deus por tudo que eu tive e que eu tenho até hoje. Obrigado.